Música Saudações amigos, agora estou aqui fazendo o perfil da banda Asia Bom, informação geral da banda né? Origem Inglaterra, país renomido, gênero rock progressivo, rádio rock, período de atividade 81, 86, 79 Ásia Banda de rock progressivo formada em 81 com um supergrudo de grupo de ex-integrantes do IES, King, Crimson, Emerson, Lake e Palmer E The Bookless, ou seja, tudo bandas veteranas famosas de rock progressivo Alguns sucessos da banda são Hitch of the Moment, clássico da banda, praticamente a música eu conheci a banda Only Time You Tell e You Death Dreams, músicas do primeiro álbum da banda lançada em 82 Bom, história da banda né? Formação Após o termino do King Cranston em 74, vários planos para a formação do supergrupo envolvendo o baixista John Welton Foram cogitados a cunha do projeto British Bulldog com Bill Burford e Rick Wakeman Praticamente, Rick Wakeman, sinceramente falando, eu considero um dos dez maiores tecladistas do mundo Na minha opinião, junto do tecladista de purpa, são as maiores lãs do teclado Mas Rick Wakeman é um cara à parte, não teclado Você fala em teclado e fala nesse cara Se você não toca teclado e não conhece Rick Wakeman, você não toca teclado Eu penso assim Em 1976 Em 77, Burford e Welton reuniram-se no o quê? O Car O Car Junto com o guitarrista Alan Woldesworth, tecladista e violinista Ed Jobson Seu último, seu álbum, o Mônimo de Estreia, foi lançado em 78 E em 80, após o fim do Car e a saída de Welton, o Sborning, Ash, um novo supergrupo foi sugerido envolvendo Welton Wakeman, Karl Palman e Trevor Robin O cara que adicionou peso no Yes Trevor Robin deu uma pegada que eu escutei um álbum com ele E você vê um som diferenciado, né? Deixou um som até mais pesado mesmo Para uma banda rock progressiva Eu vi uma diferença Quando ele foi adicionado para o Yes Mas o Wakeman desistiu pouco antes Bom, primeiros anos O primeiro álbum da banda Ásia Teve sucesso comercial considerável Nascendo por nove semanas do primeiro lugar das paradas dos Estados Unidos Impulsionado pelo singles Only Time and Tell e Heat of the Moment Ambos bastante usados em eventos esportivos naqueles países Aqueles eventos que Ou no começo Futebol americano Ou futebol mesmo Com um lance do jogo Ou no intervalo do jogo Aquela música mesmo do Queen Real Rock Foi bastante tocado pelas torcidas Aquela questão das palmas que tem na música Também é um som bastante tocado em eventos esportivos Principalmente nos Estados Unidos A turnê por aquele país também foi bem sucedida Com lotação em todas as datas de 82 a 83 Então a MTV também mostrava bastante esses videoclipes Aliás, a MTV deu essa oportunidade de juntar o áudio com o vídeo Eu, principalmente, sem menos a MTV brasileira Eu assistia muito Apenas que a MTV hoje em dia não é o que era nós Não cansei de ver bandas de rock De qualquer sub-gênio É o método, rádio rock na MTV O colega me deu uma fita de vídeo Eu assisti muito vídeo cassetes É... isso aí, clips Vendo aqui hoje em dia em TV Deixa eu a desejar É... do Astra à União Soviética O terceiro abraço não foi bem um sucesso comercial Mandelmeyer forneceu à banda uma abordagem mais voltada ao hard rock O único hit foi um modesto sing-goal A banda retornou em 1889 com a guitarista Steve Luke Cater Thornton Da banda Thornton E outros músicos e lançaram 10 e Now É... a era premium A banda encontrou um novo caminho com o vocalista bassista John Payne O próximo álbum Aqua 92 também contava com Steve Howe e Carl Palmer Mas Palmer não gravou para o álbum Sendo que todos os sons da bateria, gravações e trabalhos antigos Steve Howe fez pequenas contribuições ao álbum O grupo lançou Aria em 94 Que tinha a participação do que Thaís Al-Pitrari Ex-membro do Dungeon Dungeon e futuro membro do Megadeth Que deixou a banda durante a turnê do disco Engraçado, né? Uma banda que toca um som de progressivo Tem um músculo nessa banda, né? E ele saiu da banda de progressivo para um de... 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 Trash Interessante isso São gênero bem diferente, né? Eu, por exemplo, não acho muito, assim, estranho Como o guitarista do Angra e heavy metal tocar numa banda de Trash Mas um de progressivo tocar numa banda de Trash Acho bem diferente, né? É a mesma coisa de um músculo de black metal tocar, sei lá, numa banda de pop rock É muito diferente, né? De metal não tem nada a ver uma com a outra, mas... vamos lá Quebra de rotina e nova formação Marcando uma quebra com a conversão pela primeira vez Um álbum de estúdio com todos os integrantes e sem ser álbum instrumental Não tinha em seu título somente uma palavra terminada com a letra A A Silent Nature 2004 teve bastante exposição na internet e agora a banda tinha a formação mais estabilizada com o Jeff Dorans e John Payne Diz Leiden e Kutje Govan Bom, reunião de formação A formação Em 5 de janeiro de 2006, a formação original foi reunida em Inglaterra antecipando uma volta oficial no mesmo ano Em junho Julho, as datas da turnê foram anunciadas e a primeira fase começou em 29 de agosto Em Rockcastle Terminado em Londres em 3 de dezembro John Payne após o Asa Bom, enquanto isso, John Payne continuou seu trabalho após a saída do Asa Ele forma em 2006 a banda de EPS formada em parceria com Govan, Chile e tecladista japonês Rio Ukimoto A banda Spokes Bird Foi lançado o primeiro álbum da banda no mesmo ano, titulado Window to the Soul Ou Janela para a Alma O segundo álbum da banda está previsto para 2010 sendo chamado de Jamscape Até esse nome é Window to the Soul, Janela para a Alma Janela da Alma, alguma coisa assim Você vê essa viagem do que é o rock progressivo É sempre essas coisas Até as capas dos discos Do Pink Floyd e outras bandas do gênero É sempre essa coisa viajãs De Alucinóio Aquela onda de Pegada, sei lá, meio hippie O rock progressivo é meio essa coisa assim de loucura mesmo Uma coisa, uma viagem profunda dentro da sua própria alma, sua própria cabeça É uma coisa bem louca mesmo, alucinógena, bem viajante mesmo Você tem que se deixar levar para entender essa sonoridade Que envolve não só o som, mas as imagens das capas O Rick Floyd é uma praia com várias camas E outras bandas, o IES É um planeta De um lado o oceano Do lado a terra, a erupção São bem essas loucuras mesmo que você encontra em rock progressivo Simitamente, ele forma com a autorização de Geoff Donance O Asia featuring John Payne Junto com Eric Norlander Os teclados Gurt Chegovan, guitarra e Jay Sheeran bateria Essa formação foi criticada por alguns fãs que não admitem John Payne Tu usa o nome do Asia para a nova formação Todavia a sonoridade tem se mostrado bem harmônica Em 2009 é lançado o EP Military Man O EP contém duas versões regravadas Uma de Military Man do Área E outra de Long Way From Home De Silent Nature O Silent Nature tem uma capa com duas pessoas sem a boca Ou seja, Silent Nature Nação silenciada, silenciosa, algo assim Mostra umas pessoas que pelo que entendem da capa Podem se expressar E outras estão mudas, caladas Não podem dizer o que pensam, o que sentem Primeiro foi o que eu entendi na capa Além da instrumental Neuro Sour O primeiro álbum do Asia Fenton e John Payne Está previsto para o primeiro trimestre de 2010 Ou seja, já saiu E esse contará com Mitch Perry Nas guitarras no lugar de Gurt Chegovan Que saiu da banda durante a turnê de verão de 2008 E juntará novamente no GPS O álbum anteriormente conhecido como Architect of Time Se chamará Arcana E será baseado no livro Decoding the Lost Singular De Simu Cois Ele será lançado pela Sony Music Japão Você pode lançar um álbum baseado no livro Também o Rust já fez isso Eu não me lembro agora qual é o disco Mas a banda Rust já fez isso também Eles lançaram um álbum baseado Eu acho que não sei se é Tom Sawyer Não sei se foi um disco ou uma música Mas foi algo do tipo Porque eu já vi uma entrevista com eles E eles lançaram Eu acho que foi a música Baseado no livro Tom Sawyer Mas foi uma banda de rol progressivo E isso não é muito estranho A banda de metal também Já lançaram um disco Baseado Em filmes também Como Senhor dos Anéis Blind Guardian Já lançou um disco Baseado no filme Senhor dos Anéis Não é muito estranho Uma banda lançar um livro Um disco baseado no livro Isso não é de se estranhar muito Então é isso Esse perfil Da banda Ásia para vocês Finalizando Tudo que eu tenho para falar da banda Já falei dos músicos E agora finalizei com as bandas Bye bye E agora finalizei com as bandas E agora finalizei com as bandas E agora finalizei com as bandas